Como se locomover aqui em Buenos Aires. Como viemos com a família, então não utilizamos ônibus e o metrô, que a galera disse que funciona muito bem, mas utilizamos 100% do pezinho repartido com o Uber. Então vamos colocar aí 70% de Uber e 30% no pé, entendeu? Mas 100% foi isso daí. Foi pro pé e pro Uber. Então, porque aqui em Buenos Aires a galera falava muito que você anda demais e realmente nós ficamos aqui no Carles Hotel, onde eu estou gravando esse vídeo aqui agora. Um hotel no Retiro, muito bem localizado. Há dois quarteirão localizado, há dois quarteirão da Avenida Santa Fé, na Recoleta, perto do Ministério de Relações Exteriores da Argentina. Há uma quadra e meia do Consulado Brasileiro. Tem mercado a 100 metros o disco. Então é um hotel muito bem localizado. Então por isso a facilidade da gente pedir o Uber. E o táxi é que ele chega praticamente a dobrar a corrida do Uber, né? A dobrar e às vezes a dobrar um pouco mais e ainda corre-se o risco daquele negócio que o taxista fala pra você, deu 300 pesos, você dá 300, ele esconde uma nota, pega, fala que deu 200, você tem que dar mais 100, você tá na terra deles, né? Não tem o que se fazer. Já no Uber eu recomendo a galera também colocar na tarjeta de crédito, né? No cartão de crédito já vinculado ao aplicativo, pra não ter surpresa nenhuma. Então é muito tranquilo, muito fácil. Só no Réveillon que a gente teve um pouco de dificuldade pra pedir o Uber lá no Puerto Tomadeiro porque a internet estava afogada de gente, então o 4G não tava dando nem sinal pra gente poder pedir o Uber. E depois a concorrência tava demais, o preço 4.8 vezes a mais. Mas enfim, porque era uma data especial. E outra coisa que eu recomendo galera, sempre que vocês pedirem o Uber, dá uma olhada no perfil da pessoa do Uber, vê a pontuação que eles estão. Porque eu praticamente assim, eu achei que todo mundo realmente tem que trabalhar, ganhar. Então eu não fiz muito isso e eu queria também tá testando aí pra poder passar essa experiência pra vocês. Mas vale muito a pena ver a qualificação, por quê? Pegamos, durante um dia, foram três Ubers que praticamente valeu aí pra viagem inteira. Um tava praticamente loucão, sei lá o que que tinha na cabeça, que não parava de se mexer e cortava daqui de lá, achei que ia até bater nos carros. Uma outra, meio doidona também, mas muito bozinha por sinal. Mas também parecia que não fazia coisa com coisa, entrava numa rua, entrava numa outra. O que eu percebi que a internet que eles usam aqui não é muito legal, dá um pouco de atraso. Posso ser que isso dificulte. Agora um Uber que nós pegamos pra vir do Dom Julio pro hotel. Esse eu falo pra vocês, pra quem conhece aí o Piquet, o Ayrton Senna, o Alan Prost, o Raman Elfangio da Argentina. É algo que realmente foi um piloto de Fórmula 1. O trajeto que nós fizemos pra ir no Dom Julio, que levou aproximadamente aí 15, 20 minutinhos, o cara trouxe nós no hotel aí com menos de 10. Pra vocês terem uma ideia. Então, depois que eu fui ver certinho as qualificações, os pontos dele, tava até alto. Porém, a galera lá tava falando muito desse negócio do excesso de velocidade e tal. Mas enfim, fizemos pra experimentar. Então recomendamos você mesmo, quando pede, aperta no perfil da pessoa, vê a quantidade de meses que ele já está no Uber, a quantidade de corridas que ele já fez, a pontuação. Isso é muito bacana pra vocês estarem verificando e não ter surpresa como nós tivemos aqui. Tá legal, mas o Uber vale muito a pena. E assim, a galera não está legalizada aqui ainda, então no aeroporto é um pouco com dificuldade, que você tem que ir até o estacionamento pra poder pegar o Uber, que eles não podem ir ainda no desembarque devido aos táxis, que eu acho uma coisa que realmente é o futuro. Os táxis, na verdade, tudo bem, tem alguns países como aqui, que eles não têm a diferença de compra do carro como no Brasil, que tem valores menores, aqui o valor é igual. A licença pra táxi aqui, segundo um cara do Uber, diz que é muito cara, chega a custar praticamente o preço de um carro usado, pra vocês terem uma ideia. É um carro novo aqui, o Space Fox custa aproximadamente 400 mil pesos, e usado aproximadamente 200 mil pesos, então o taxista gasta o equivalente a isso, pra estar fazendo a sua licença pra dirigir um táxi aqui na Argentina. Por isso que eles ficam um pouco assim. Mas eu acho também que não temos que acabar com os taxistas, temos que flexibilizar e utilizar de aplicativos que vai dar comodidade, qualidade, sendo bom e barato pro viajante. Isso é o importante. Eu acho que a gente tem que realmente ter uma briga de preços e de qualidade entre o Uber, o táxi, o Cabify, qualquer meio de transporte aí, pra poder estar oferecendo pro usuário o que há de melhor e o que o usuário deseja. Sempre táxi vai ser um diferencial, o Uber vai ser outro, os motoristas de aplicativos têm certos diferenciais que o táxi não tem, e assim vice-versa. Mas fica aqui a nossa experiência. Quando vier pra Buenos Aires, vale muito a pena então utilizar o Uber, prático, rápido, louco às vezes, mas é algo que dá muito certo pra sua viagem. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, não esqueça de curtir, compartilhar, favoritar muito todas as nossas redes sociais e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho